Aí, Bolsonaro! Obrigado. 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 Muito obrigada, muito obrigada. Aqui virou ponto turístico? Virou, virou, virou. Vocês querem assistir o que a imprensa pergunta para a gente? Só vai ter pergunta inteligente hoje. Isso mesmo. Bom dia. É um prazer em tudo. Eu também estou com o Pai Pedro. Deus abençoe. Eu tenho uma amizade mais do que protocolar com o Yoshele. Não sei qual vai ser o assunto. Ele que pediu para conversar comigo. O senhor vai trocar mesmo com o embaixador? A ideia é trocar. Não quer dizer que seja aquele coronel. Existe a intenção de trocar, porque é natural. É natural. A questão do embaixador. As trocas, o Quintalógico está há mais de dois anos, se não me engano. Está natural trocar. Mas não é o coronel aí? Não, não quer dizer que seja. O coronel está no radar. Ele foi adido militar por três anos lá. Eu tenho o secretário da Cultura já tarde, o Roberto Alvim. Quem mais tem de agenda? Não pretendo voltar para cá antes das 18 horas. Não pretendo voltar. Porque lá sempre tem o que fazer. Quem sabe comer um pastel lá na feira do Paraguai. E daí a imprensa falou que foi desfeita ao general Vilas Boas. Não tem nada a ver. A cultura do meu entender está indo bem. Vamos dar um polimento ali e trocar uma ideia. A cultura é o que nós devemos desenvolver no Brasil. É o que interessa a maioria da população, não a minoria. Isso que mudou. Pesquisa em quem? Datafolha? Eu vou repetir. Pelo Datafolha eu não seria a presidência. Olha, eu não sou mais parlamentar. Eu não voto mais. Eu não busco interferir nessas questões. Porque vai ter sempre a reação de setor do Parlamento contra mim. É igual a decisão do Supremo. Eu não comento. É para evitar atritos. Os poderes são independentes. É só isso. O senhor pode participar um pouquinho? Mas vai prever a EMP da regularização fundiária que o senhor assina hoje à tarde? Olha só. Por muito tempo a não regularização disso fazer com que as pessoas que estavam nessas terras ficassem refém do Poder Executivo. Isso é bom para quem busca ter curral eleitoral. E as pessoas sem a titularização não tem como buscar empréstimos, por exemplo. A ideia é essa. E mais ainda, quando você fala, por exemplo, em crime ambiental que existe, quando ele ocorrer, se a terra for titularizada, você vai saber quem é aquela pessoa responsável por aquela terra. Essa que é a intenção. Vai ser por autodeclaração? Não. Acho que não vai ser autodeclaração, não. Foi comentado isso. Se não essa atenção, isso aqui seria meu. É porque eu decidi. Não tem... Vocês falam recuo o tempo todo, se fosse o governo que dá cabeçada por aí. O recuo... Às vezes você toma uma decisão, antes de acontecer, né? Aí você vai tecfutebol, muitas vezes. O cara tá ali pra entrar em campo, um cara se machuca. Daí ele recuou. O técnico... Não é que errou. Aconteceu um imprevisto. E na política tem imprevisto a todo momento. Mas é uma maneira principalidade? Nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Nós não queremos brigar com a Argentina. Você pode ver, a Argentina também polarizou lá. Parecido aqui no Brasil. E a... E o partido do... Do Macri fez uma bancada grande. É... Vão ter problemas pra, né? Pra impor a sua política. Ali o caso, ali o Fernandes. Eu tô achando que a Argentina dê certo. Se bem que os números dizem que vão ter mais dificuldade do que nós. Presidente, tem alguma atualização sobre a questão do ácido? Bem, eu te pergunto. Já foi sobretaxado o ácido e o alumínio? Então, não tem que discutir. Presidente, sua vida de fim de ano já tá definida aí a festa? Talvez, não tem festa. Não tem festa como antigamente. Quadrilha aí dentro. Não tem isso aí, tá? Devo passar o Natal aqui e ano novo em outro local. Outro local. Tem que ser uma base da Marinha ou do Exército. Pode ser. Gostaria de ir na Noronha. Pode ser. Mas quem manda? Tem uma pessoa que manda mais do que eu aí. Tá certo? Eu pretendo passar o Natal aqui. E eu não posso ir, por exemplo, pra um local, outro qualquer. Porque eu vou ter problemas. Eu não consigo tomar um café em paz. Até vai fazer gente ficar na portaria como vocês ficam aqui, né? Tá vendo? Se bem que é bacana pra caramba ver vocês todo dia aqui, tá? Então eu não tenho mais essa paz. Que gostaria de tê-la. Mas sei que... Sei que isso aí faz parte da vida da gente. Eu tô reclamando não. Você vê em a vida do Congresso algumas reclamações de interlocução do Palácio com o Congresso. O senhor pensa em alguma mudança na articulação política ou não? O que que é que... O que que é interlocução? Eu converso com todo mundo. Eu fui parlamentar por 28 anos. Sei o sentimento do pessoal. Entendo que o parlamento mudou para melhor. Contrariando... Não o Ulisses Guimarães, né? Mas eu lembro que o Ulisses falou uma vez que o próximo Congresso será pior do que o anterior. Mas no meu entender melhorou. Aprovamos muita coisa importante. Perdemos outros que é natural. Infelizmente perdemos a MP dos balancetes. Infelizmente, tá? Um bi-duzentos que a empresa dela vai ter que pagar para publicar a balancete. Que ninguém lê. Ninguém lê. Mas tudo bem. Toca o barco. É igual ontem. Acusaram o governo de estar preparando a volta do imposto sindical. Pelo amor de Deus. Como é que pode me acusar disso? Eu apresentei uma MP que caducou nesse sentido. Por que eu vou querer a volta do imposto sindical? O sindicalismo do Brasil é muito forte. Negativamente falando. Que pese bons sindicatos. Tem sindicalistas assim. Tem organizações sindicais aqui que não ajudam em nada o Brasil. Nada. Zero. A equipe da articulação política continua igual. Por enquanto continua. Quando eu falo por enquanto dá a entender que pode mudar, né? Você é casado? Ainda não. Ainda não. Mas você é casado? Tá. Por enquanto continua casado. Não é isso? Você não sabe amanhã. Quanto? Isso aí é um... É muito amor. Mais uns 30, tá bom? Presidente, nesse 20 anos o que está te preocupando é o preço da carne, o preço do combustível? Preocupa, sim. Mas nós estamos numa política em nível de mercado. No passado tivemos alta de outros produtos também. E é natural a oposição potencializar em cima disso. É natural. Agora o que acontece? Nós devemos abrir, estamos abrindo o mercado com o mundo. O mundo vem comprar aqui, sobe. O que que acontece agora, né? Em função disso? O produtor rural ontem, por exemplo, eu fiz uma live, não foi a primeira vez que eu fiz, foi a equipe do Ministério da Agricultura, Tereza Cristina, falar sobre isso. E eu perguntei, Tereza, posso abrir ao público? Eu fiz uma live, deu uns 40 minutos, explicando o preço da carne. Dizendo que o Brasil ainda, a questão da pecuária, por hectare, é um boi. E já de outra forma, com irrigação, entre manejo, entre outros metros, você consegue criar até quatro bois por hectare. Isso que ela foi mostrado antes, que ela manda para o campo, para as associações, estimulando o pessoal a criar gado nessas circunstâncias. Agora, no Brasil, está progredindo bem essa questão. Agora, no Brasil, pessoal, são sete bilhões e meio de habitantes no mundo. A gente cresce mais ou menos 60 milhões por ano. Hoje em dia, tem que ter sete milhões e meio de toneladas de comida no mundo. Mais ou menos, para o pessoal comer. De onde é que vem essa comida? Tá? Mentira? Fala besteira aqui. Uma mulher disse um tempo atrás que podia ensacar vento. Na linha dela, a gente não pode plantar na lua. Agora, você pode ver, eu tenho os dados aqui, posso passar para vocês. No bioma amazônico, né? Menos de 3% é usado para milho, para soja, para pecuária. E ninguém está pensando em devastar a Amazônia para criar boi, não. Fiquem tranquilos. Tá certo? Mas, você pode ver, a pressão sobre a Amazônia, por que ela acontece? Tentando nos prejudicar. Por quê? Para que comércios de outro país, commodities de outros países, sejam vendidos no mundo e não o nosso. É a guerra da informação. Presidente, o governo está buscando hoje cerca de 1 bilhão de reais para pagar em 2019 organismos multilaterais, como a ONU, sob o risco de perder voto na ONU. Se perder voto e rebaixar a nota de crédito... 1 bilhão tudo isso? É 1 bilhão para a ONU e mais alguns órgãos, tipo fundos internacionais. O senhor tem preocupação de talvez perder voto? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o Brasil. Muitas decisões da ONU não interessam para a gente. A gente sabe que está politizado esse negócio. Está aparelhado. Se perder o voto... Paciência. Paciência. Presidente, em relação aos indígenas, motos do Maranhão, qual é a preocupação? Aqui é índio. Qual é o nome da menina lá? Aquela menina lá que... Janita. Não, o lado de fora lá. Aquela... Tabata não, pequena. Greta. 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 A Greta já falou que os índios morreram porque está defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Uma pirralha. É... Preocupa. Qualquer morte preocupa. Queremos cumprir a lei. Nós somos contra o desmatamento ilegal. Somos contra a queimada ilegal. Tá? Tudo que for contra a lei, nós somos contra. Deixa eu brigar aí. Com relação a... Uma pergunta importante. Entrei em contato com... É importante. Agora é meu. A agenda é minha agora. O Pineira. Acabei de entrar em contato com ele. Tem um avião Ecos que caiu, né? Que está desaparecido. Indo para a Tática. Oferecemos um avião de busca nosso, recém adquirido. Colocar à disposição dele. Sabemos as dificuldades. Aquela região, quando acontece um acidente, em poucos minutos, quem cai dentro da água não sobrevive. Está torcendo para que isso não tenha acontecido. Mas choca a todos nós, esses 38, a maioria militares que desapareceram no momento indo para a Antártica. É um avião, presidente. A Marinha colocou uma nota dizendo que uma embarcação na Marinha do Brasil também foi para a FG. Eu só entrei em contato com a Guarda do Tocante ao oferecimento dessa aeronave de busca. Se bem que eu não sei se um avião Ecos, não sei, se pousar no mar ou fizer um pulso forçado no mar, se ele vai boiar ou não. Não sei. Com relação ao Nordeste, com a tecnologia de Israel, o senhor vai dar continuidade àquele projeto? Já tem alguma coisa sendo aplicada lá, já antes dos governos anteriores. quando se fala em trocar embaixador, vai responder para vocês aqui, sem querer. Nós queremos o embaixador mais afinado, não estou criticando o que está lá não, mais afinado conosco para ter iniciativas. Eu quero mandar, já conversei com o Benjamin Netanyahu no passado, ter sempre jovens estudantes nossos, lá em Israel, vendo ali a questão da agricultura, a questão de piscicultura, tecnologia. Eu quero uma garotada nossa, sempre em Israel, para fazer o intercâmbio e voltar para cá. É isso que eu quero. Agenda. 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 Não, não, não. Acho que você é mais simpático do que ele. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia.